A placa desse carro tá aqui, se alguém ver esse vídeo Saber quem é o cara, vamos fazer alguma coisa pra ajudar esse cara, velho Família, olha aqui, ó Que que é isso, cara? Essa eu fiz, foi pro RTA Essa eu fiz, foi pro RTA O grave bate forte, faz a lona balançar O grave bate forte, faz a lona balançar O grave bate tão forte, faz a lona balançar O microfone arreda, numeração vai no talo Meu som é pica Salve, família Mano, tô indo trabalhar agora, tá ligado? Que cena assustadora que eu vi Vou até lá ver Eu não tô feio de vida Mano, que bagulho louco Parei aqui, tô indo trabalhar, ó Sete e meia da manhã Família, olha aqui, ó Cê é louco, mano Vou até deixar a caminhonete ali, ó Vou lá ver rapidão O que que aconteceu aqui, mano? Nossa, velho Arrepia, família Que dó, velho Olha isso, cara Mano do céu, mano O que que é isso, cara? Que dó, mano Puta que pariu, velho Gente, e... Cara, eu tô chocado, mano Chocado Chocado, chocado Que injudiação, velho Esse pai é moleque novo Porque tem roda, é rebaixado Esse pai, tá ligado? E tipo, mano Olha isso, cara É o local onde eu passo pra ir trabalhar todo dia, ó Aí eu me deparei com essa cena aqui Que eu fiquei... Tô em estado de choque Sem maldade, família Cê é louco Aí eu passei e tô gravando Gente Dá uma olhada nisso aqui, gente Cê é louco Provavelmente O fogo saiu daqui do chicote do motor do carro Provavelmente Por conta daqui Tá muito mais detonado, né? E aí o fogo, galera É foda Esparrama o carro inteiro Olha isso, mano Cê é louco, velho Puta, cara Que judiação, mano Nossa, cara Cê é louco A placa desse carro tá aqui Se alguém ver esse vídeo Saber quem é o cara Vamos fazer alguma coisa pra ajudar esse cara, velho Vamos fazer um corre pra ajudar esse cara, entendeu? Nossa senhora Foda Foda demais Sabe por quê? Sabe por quê que eu falo isso? Porque Eu já tive Eu já tive Um carro que Jogaram fogo Tá ligado? Já meteram fogo em carro meu Dois carros, na viagem Eu tinha dois carros Tava na frente de casa Passaram e meteram fogo Aí a sorte que a minha mãe acordou A minha mãe acordou Nossa, que cena, mano Cê é louco A minha mãe acordou Um tempo Aí o pessoal correu, entendeu? Deu tempo de apagar um pouco Eu perdi um carro assim A Montana Queimou inteirinha Eu perdi uma Montana Que Perdi o carro A Montana Agora O Fusium Que eu tinha Deu pra recuperar Deu pra salvar Agora a Montana perdeu E a Montana não era minha Tá? Era de um cara Que era amigo meu na época E aí Eu peguei Espero que tá dando Que vocês ouvirem bem o áudio Aí eu peguei E Mano Tô chocado, véi Cê é louco Que cena, mano Que cena Que dó Mas eu vou procurar saber Quem que é o cara Desse carro aí E ver se a gente Consegue fazer alguma coisa Pra ajudar esse cara Vou pedir a ajuda De vocês aí, rapaziada É... Mano, tô chocado, véi Tô chocado Que vem um filme Na minha cabeça, tá ligado? Quando aconteceu comigo É muito ruim, cara É muito ruim Mas Se eu tô aqui hoje É porque eu venci tudo isso E esse cara aí Também vai vencer, mano Vou procurar saber Quem que é esse cara Eu vou atrás dele Então Já vai deixando o like no vídeo Não é dessa forma que eu queria começar um vídeo Mas A vida é assim, mano A vida é assim Tem muita gente pra atrasar ao nosso lado No caso ali foi um acidente Eu acredito Foi acidental, né? Escote do motor do carro Essas coisas assim, né? Mas Vamos tentar ajudar esse cara aí Tamo junto, família Se inscreve no canal aí Vai deixando o like pro vídeo Se não deixou até agora E Bora pro vídeo Vou continuar esse vídeo aqui com vocês Daqui a pouquinho Beleza? Pra vocês, isso é um corte Pra mim vai demorar um pouco É nóis A família é o seguinte Hoje aqui já faz Dois dias, né? Que eu tô em busca Do proprietário do Golf Que é esse aí Que vocês acabaram de ver no vídeo Eu ainda não encontrei ele Mas eu liguei com um parceiro meu aqui O Joãozinho, cara O Joãozinho Pinturas É um pintor que tem aqui na cidade Muito conhecido Por ele gostar também de carro Assim, rebaixado Esportivo, assim, tá ligado? Ele é um amante De som automotivo também É um cara que É uma referência aqui na cidade Carro é um recado, tá ligado? Acho que toda cidade tem aquele cara Que é o... Tem o mecânico O cara que mexe Com lanternagem Coisa do tipo Muita gente fala lanternagem Outros falam funilaria, né? Eu conheço como funilaria Então ele é o cara da molecada Que sempre ajeita Dá aquele trato nos paradamas Rebate Sabe cuidar de carro Rebaixar cada um recado Ele sabe como fazer Então como ele conhece muita gente aqui Eu liguei pra ele Falei pra ele procurar Comentaram lá na oficina dele Também referente a esse carro Então eu tô em busca Talvez hoje eu consigo Encontrar esse cara aí Ele vai daqui a pouco Me dar um retorno Tá mandando em todos os grupos aqui Do WhatsApp aqui Que eu estou na procura do cara Pra quê? Pra gente ver Se o cara precisa de ajuda Se o cara Vai entender também Que a gente só tá querendo ajudar Entendeu? Porque aí pelo menos A gente consegue fazer alguma coisa Tipo, eu não tenho condições De ir lá e Dar um carro pro cara Ou coisa do tipo Ou dar alguma coisa Pelo menos nesse momento não Mas o que a gente pode fazer É divulgar, cara Se a gente divulgar O que tá acontecendo com o cara Como que é a história do cara E coisa do tipo Aí eu acho que fica Um trem arrumado Um negócio bacana Entendeu? Gente, eu fiz isso aqui Tudo aconteceu Eu indo trabalhar Tá bom? Inclusive ontem eu tava falando No WhatsApp aqui no telefone Com o Flavinho CH No YouTuber também Muito top Cara famosíssimo O cara é uma referência no Goiás E aí ele fez um vídeo Cara, aconteceu comigo na semana E depois eu já tinha postou Um vídeo dele no canal Eu falei Cara, mas como assim, cara? Aconteceu com você comigo Eu encontrei um carro Eu tava indo trabalhar Então inclusive eu vou até Assistir o vídeo dele agora completo Que eu vi na Tani dele Vi nos stores também Falei, putz, cara E o pessoal lá fez uma rifa Um carro também Que pegou fogo e tal E aqui eu acho que a gente Poderia fazer Acho que foi uma vaquinha Que foi feito Alguma coisa do tipo Eu pensei em conversar Com o dono do carro Ver se ele aceita ajuda também Não sei como que tá Não sei Não conheço o cara, né mano? Cada um Vem com cada um Vamos ver se a gente Eu passei e tô gravando Eu passei e tô gravando Dá uma olhada nisso aqui, velho Cê é louco Provavelmente O fogo saiu daqui Do chicote do motor do carro Provavelmente Por conta daqui Tá muito mais detonado, né? E aí o fogo, galera É foda Esparrama Pro carro inteiro Olha isso, mano Cê é louco, velho Puta, cara Que judiação, irmão Nossa, cara Cê é louco A placa desse carro Tá aqui Se alguém ver esse vídeo Saber quem é o cara Vamos fazer alguma coisa Pra ajudar esse cara, velho Vamos fazer um corre Pra ajudar esse cara, entendeu? Nossa senhora, mano Aplausos 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 mun transgender